Oi minha gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal do Narcisse, quem sou eu? Desde já se tu for novo, tô esperando o que? Já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra tu ficar por dentro de tudo Bom minha gente, como vocês sabem né, vai chegar o Natal, Ano Novo também E lá o bem-estar vai parar, tá certo gente? Vai parar dois meses, janeiro e fevereiro, só vai voltar em março, tá bom? Então minha gente, vamos fazer os nossos halteres, né, que como vocês sabem que eu puxei aqui fazendo as caneleiras Agora só faltam os pezinhos, já fiz um aqui minha gente, ó, já fiz um aqui, ó, tá vendo? Ó como ficou bonitinho minha gente, ó, ó, aí depois a gente vai encher de areia, tá certo gente? E eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse halteres e também eu fiz esse pequenininho também aqui, ó Esse pequenininho pra fazer assim pra trás, assim ó, o bem pesadão ele vai ficar Fiz um grande, fiz um pequeno e vou fazer outro desse aqui pra fazer, né, a companhia desse, né minha gente? Então vamos lá, super simples, baratíssimo, porque eu estava olhando na Shopee, minha gente, um halteres Um halteres de dois quilos, eu acho que era de dois quilos, cinquenta e seis reais e por aí Então aqui como tem um quilo e meio, essa garrafinha aqui tem um quilo e meio Bom, e eu vou encher de areia, então ele vai ficar o quê? Uns três quilos Acho que três quilos e meio já é o baixante pro nosso bracinho, né minha gente? Como vocês sabem, o modo de braço Então, caiu aqui, deixa eu pegar Então vamos fazer um grandão desse aqui, tá bom? Eu já tô aqui com a minha garrafinha lavadinha, certo? Essas garrafas, minha gente, vocês contam no meio da rua? Como eu fiz, eu procurei Minha gente, ó, amanheceu Uma amiguinha aqui pra mim Uma espinha Então, minha gente, tô aqui no meu fogão, na beira do fogão E deixa eu logo dizer a vocês Vocês vão contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez E vai abrir a tampa, certo? Pro asinho sair e a bicha murchar, tá bom? Vou fazer sempre isso, contando dez Abre, a bicha murcha e assim vamos Vamos lá Vou tirar meu arroz aqui do fogo Vou botar vocês aqui bem no fogo E bora lá E tá pronto, gente, o nosso alface Agora eu vou mexer de areia Deixa eu botar meu arroz de volta Prontinho Agora tem que esperar enxugar Você abre a tampa, certo? Não deixa com a tampa, não Se não eligir, aí pronto Caga teu hotel, tá bom? Agora vamos lá pra areia Pronto, minha gente, cheguei Aqui é o buraco que eu tava pegando pra botar na carreira Agora, minha gente A pior parte é essa, ok? Vamos embora Tchau, tchau 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 Seja com os pés, rapaz Se coçar, se coçar na parede E meu pés, se coçar Seu pés, se coçar Deixa eu ver Deixa eu ver E deixa meu pés Tchau, não, tu tem que estar cuidado, hein Deixa eu ver Deixa eu ver Que você não mexe nem Só para se amostrar, né Só para se amostrar Mostrar Não mexe nesse pés goiaba Tão, 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 tão Tão, tão Tão, tão Pronto, minha gente Já enchi, certo Ó Eu botei Eu tô botando água, tá bom Minha gente Pra ficar mais pesada ainda Certo Tô esperando aqui Descer Pra ficar bem mais pesado Certo E vou mostrar E vou mostrar a vocês Não é, minha gente Vou mostrar a vocês O que eu estou Aprontando Ó Porque a água Ela deixaria mais pesada Certo Aí eu tô botando Eu boto Eu boto e deixo secar Eu boto e deixo secar Pra ir até embaixo Essa água vai ter que chegar Até lá embaixo Até nessa areia aqui, ó Pra ficar bem durona Certo? Tô fazendo nesse outro E tudo Eu tô fazendo isso, minha gente Eu acho que fica mais pesado Aí tu vai dizer Nara, se botar cimento Se botar cimento Fica mais pesado ainda Né, minha gente Mas como eu não tenho condições Pra acompassimento Vai areia com água mesmo A gente faz o que a gente pode E aqui o intuito Não é gastar nada Viu, minha gente Não é gastar nada O intuito da vida é isso Então pronto Olha aí, minha gente Agora bora testar Bora testar Que a parte que é melhor Que tem que testar Olha, minha gente Tá pesadinho, viu? Menino Ó Olha 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 Cita a vibração do braço Minha gente Olha 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 isso aí Eu gosto de fazer isso Vem pra cá Assim, ó Deixa eu bater mais pra trás Assim, ó Eita Minha filha ficou igual Altair De verdade, viu? Gostei Então, gente Isso foi o vídeo Espero que tenham gostado Já faz os termos, minha gente Que eu vou começar a fazer Esse exercício aqui Tá certo? Vou começar a fazer Tá bom com vocês? Então já faz Tem uns altairzinhos Eu fiz esse pequenininho Minha gente Esse pequenininho é pra cá, ó Pra ficar com o braço bem fechadinho Certo? Deixa eu fechar aqui Que derramou o farro E eu gostei muito Do meus altairz Cheirinho, meu povo E até o próximo vídeo Tchau, tchau, minha gente E na outro vídeo Certo? Não sei se vai ser depois Esse, não vai ser Não sei quando vai ser A gente vai fazer a nossa barra Super simples Sem gastar Nada Espera aí Até o sininho Tchau, minha gente